É uma vergonha o estado em que o troço está a ficar, estamos aqui a ver o troço e vamos fazer a viagem até ao outro lado, vamos ver o que temos que sofrer por o facto dos troços não estar abertos. É um percurso gigantesco, inadmissível. Abra o troço! Abra o troço Abra o troço Abra é o troço Abra é o troço Abra é o troço O troço Vês no princípio O troço é troço O troço É um badu do Quebu Abra o troço Chamos ronhas Abre um troço Vejam lá o caminho que temos que proceder, estamos por causa de que temos o troço fechado. Uma vergonha, é uma pouca vergonha, não permite, porque não tem vergonha nenhuma na casa. Vergonha. E só precisam de colar churros, de almoçar, especialmente o que é mais caro. Estamos a enjoar. Estamos a enjoar por causa do troço. Abram o troço. Abram-se. Abram o troço. Abram o troço. Abram o troço. Abram-se. Abram-se. E continua, e continua. Se o troço estivesse aberto... Nesta hora já lá estava. Nesta hora já estamos no estilo. Mas não, não. Temos o curso de 50 mil vezes mais cumprido. Espero que este digamos o vencido de abrir. Trouxe. Emissão já. Abram o troço, cara. E ainda não chegámos ao troço. Ao outro lado do troço. Apertem-nos antes o pescoço, pá. Antes o pescoço apertado. Trouxe fechado. Eles querem a tacho. Eles querem a lume para acender a panela e voltando lá para dentro. Basta mudar os boscas. Põe as boscas para o troço na árvore. Põe as boscas para o troço na árvore. Ora, e quase três minutos depois, cá estamos nós, no outro lado do troço. Se o troço estivesse aberto, este percurso teria demorado nem cinco segundos. Escandaloso. É um escândalo.